Simbora Goiânia O mais gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Levanta a mão, solta a voz assim Goiânia Vem, vem Bebe que passa Usar uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margassa Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usar uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margassa Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Só bebendo pra passar E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que passa Usar uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margassa Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Fica três dias invernado na margassa Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Aquela coisa linda que te acaba